Salve galera, e aí, bom dia, caramba mano, ainda, bom dia, ainda não são 10 horas da manhã e eu confesso pra vocês que eu só fico bonito depois das 10 horas, cara. Mas enfim, tô aqui tomando um café, agora, vamos lá, cheers, vamos brindar com café, né? É isso, que seja abençoado. Enfim, bom dia a todos vocês, galera, tô aqui já trabalhando e é o seguinte, o vídeo de hoje é pra agradecer todo mundo e avisar vocês que hoje a gente chegou na marca de 1500, 1500 inscritos aqui no canal e eu queria agradecer todo mundo aqui, dizer que, nossa mano, é uma satisfação imensa poder gravar conteúdo pra todos vocês e poder levar, né, algum tipo de informação, inspiração, é, o que que eu posso dizer, entretenimento, seja com dança, seja fora da dança, porque ultimamente muitos dos meus vídeos eu não tenho gravado alguns, é, dançando, enfim. Mas eu quero que vocês interpretem isso e vejam isso de uma forma positiva, entendeu? Nem sempre eu vou estar gravando um vídeo dançando, entendeu? Mas mesmo assim eu desejo muito e peço muito pra vocês que vocês assistam, entendeu? Porque é entretenimento, né, mano? Não é só dança, 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 entendeu? Em si. Claro, que você vai ter uma pitada de dança, né, mas eu gosto de gravar entretenimento pra vocês, entendeu? Uma coisa que vai levar um, assim, leva um, o vídeo começa de um jeito, vai pra outro e aí do nada, aleatoriamente, é, o vídeo já caminha pra um outro patamar e assim vai, vai agregando na construção do vídeo em si, entendeu? Eu não trabalho com roteiro, não faço roteiro pros meus vídeos, entendeu? Então tudo que acontece nos vídeos são tudo coisas, assim, que realmente acontecem no meu dia a dia e eu reproduzo gravando pra vocês, entendeu? E toda vez que eu vou editar um vídeo, caramba, eu viajo, eu fico olhando, assim, é, porque, tipo, quando eu tô gravando os vídeos, é, 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 eu tô vivendo aquele momento ali, né, claro, junto com a galera que grava comigo, ou quando eu tô sozinho, ou quando é com qualquer outra pessoa. Só que quando a gente vai editar, você que é editor de vídeo, você entende o que eu tô falando. Quando a gente vai editar, é, gera um, um mundo de possibilidade ali de tu fazer várias coisas na hora da edição, entendeu? Pra poder o vídeo, é, dar um, um boom a mais, assim, um tchan a mais, entendeu? E, quando eu vou editar, é, tipo, como se eu estivesse, é, vivendo aquele momento de novo, entendeu? Só que na edição, o cara, é, na edição a gente melhora aquele momento, digamos assim, né, dá uma pitada de sal a mais, né? É, tá ligado, assim, quando tu tá fazendo comida, você aí que é dona de casa, que é dono de casa, é, quando tá fazendo comida aí, você dá aquela provada da comida e tal, aí, aí você vê que falta aquela pitada de sal, pois é. Aí a edição, ela tem essa magia. Beleza, mas voltando ao assunto, eu tô aqui trabalhando e ontem o canal chegou a 1.500 inscritos, gente, olha só, né? Quem diria, eu perdi um canal ano passado, não, 2019, por conta de direitos autorais e direitos autorais de música, né? Então, eu aconselho você que tá começando agora com algum canal e qualquer coisa assim, eu aconselho você procurar músicas que não tenham direitos autorais, no copyright. Aqui no YouTube mesmo, aqui mesmo tem uma biblioteca de música que não tem direito autoral, porque, mano, isso é cruel. Você pode ser famoso ou não, o direito autoral te lasca, mano, entendeu? Então, eu usava muitas músicas que tinham direito autoral e aí eu acabava tomando strike dos pessoas que tinham o direito da música. Então, eu comecei depois a usar músicas que não tinham direito, né, até hoje. Entendeu? Então, eu já perdi um canal por causa disso, eu não quero perder por causa desse motivo, né? E nem por causa de nenhum outro. Gente, mas assim, queria agradecer demais, mano. É difícil, mano. É assim, um pouco difícil explicar, mano. Você já parou pra pensar? Você que tem um Instagram... Eu tô mexendo no dedo aqui porque tá machucado ainda. Você que tem um Instagram, você que tem um canal no YouTube também, você que tem, sei lá, um Facebook. Imagina, Facebook, vamos jogar pro Facebook por enquanto. Você tem 5 mil amigos ali no Facebook. É claro que nem todos são seus amigos, óbvio. Mas, vamos supor que todas essas pessoas estão lhe seguindo, né? Imagina, 5 mil pessoas ali do teu lado, atrás, na frente. Gente de todo lugar do mundo. É surreal, né, mano? Entendeu? Então, a gente que grava pro YouTube se sente desse jeito, entendeu? Eu fico imaginando, caramba, 1.500 pessoas. Embora nem todas essas 1.500 pessoas assistam meus vídeos, né? Mas, a gente, tipo, tem que gravar por enquanto. Gravar, gravar, gravar conteúdo e curtir o processo, né? Independente de o vídeo ter muitas views ou não. Mais pra frente, o vídeo vai ter muitas views. Isso é que vai ser uma consequência de gravações de vídeo, né? E o público aumentando. Mas, assim, fico pensando, caraca, 1.500 pessoas, mano. Por que essas pessoas me seguem, entendeu? Será que elas gostam de mim? Ou é do conteúdo que eu posto? Eu tô fazendo essa pergunta pra você. Você aí, ó. Você. Tô falando contigo. Você me segue por quê? Por que você gosta de mim? Por que você gosta do meu conteúdo? Por causa dos meus vlogs? Por causa dos meus vídeos? Eu não sei. Vou deixar pra vocês me responder. Pra você aqui, ó. Você que tá vendo o vídeo, me responder. E se você estiver vendo o vídeo de hoje, de comemoração aí, aos 1.500, comenta aqui embaixo. Isso é muito importante pra melhorar o engajamento do vídeo, do canal, a distribuição do vídeo. Eu peço pra vocês sempre nos vídeos se inscrever, dar like, comentar. Porque isso é que faz o YouTube entender que vocês gostam do vídeo. Então, ele espalha pra pessoas que não conhecem o canal. E aí, automaticamente, pessoas que não me conhecem e que não conhecem as pessoas que gravam comigo, eles vão começar a conhecer, entendeu? Vai chegar público novo. Então, por isso que é muito importante dar o like, porque o YouTube entende que você gostou do vídeo. Se você quiser dar deslike também, não importa. O YouTube vai entender que você pelo menos assistiu uma parte do vídeo, entendeu? Mas tem que ter alguma ação, comentário. O YouTube também gosta muito de compartilhamento. Então, compartilha o vídeo, pô. Não vai doer teu dedo, não vai cair tua mão. Então, faz isso aí pro seu brother aqui. Beleza? Então, tamo junto, gente. Muito obrigado. 1.500 inscritos. São 1.500 pessoas, gente. É um número já muito grande, entendeu? Mas, eu quero chegar a 2.000, entendeu? Eu quero chegar a 3.000, 10.000. A gente tem que trabalhar muito pra isso. Mas, você que é ajudando compartilhando os vídeos, a gente chega lá. Beleza? E eu quero deixar um grande salve, um grande abraço aqui a todo mundo, sem exceção. Todo mundo que grava os vídeos comigo, que estão ali na minha rotina de gravação. às vezes eu sou um cara muito aleatório, entendeu? Porque eu saio gravando tudo mesmo, entendeu? E eu posto aquilo que eu acho que vai agregar, entendeu? Que vai entreter, que vai gerar uma inspiração, vai gerar um certo valor pra vocês, entendeu? Então, não é qualquer coisa que eu gravo, entendeu? Mas, enfim, é isso, gente. Quero, de novo, agradecer. Muito obrigado. Você, mulher. Você aí, mulher. Continue me assistindo. Você, cara, também. Deixa aqui nos comentários. Eu preciso saber a opinião de vocês sobre o que pode melhorar no vídeo, o que não pode. Mas, por enquanto, é isso. Vamos tomar um café, seguir nosso dia abençoado. E é nóis. Deixa aqui embaixo nos vídeos e nos seus comentários e tamo junto, gente. Muito obrigado. Esse vídeo vai ficar sem... Eu tô feliz, cara. Muito obrigado. Viu que isso, cara?